olá galerinha do youtube, tudo bem com vocês? espero que sim! com o meu instrumento, a primeira vez na vida hoje gente, hoje meu vídeo vai mostrar a vocês como você perder a timidez para gravar vídeo para o youtube você quer gravar vídeo para o youtube, você tem vergonha em gravar vídeo para o youtube a sua voz não sai quando você está gravando vídeo para o youtube você entende isso? entende eu, 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 minha pessoa, eu sou tímida, eu sou gente, eu sou, sou não dá muito de perceber que eu sou tímida porque eu gaguejo muito nos vídeos e as partes que eu gaguejo eu corto todo vídeo meu tem que ter umas 5 cortadas porque é eu gaguejando eu gaguejo demais, gaguejo, gaguejo, gaguejo gaguejo, gaguejo, gaguejo você em casa tem vergonha dos seus familiares, tem vergonha dos seus amigos tem vergonha de publicar o seu canal tem vergonha dos seus colegas dos seus colegas da escola souber que você tem um canal no youtube e ver seus vídeos tem uma dica para você antes de você gravar o vídeo você fica testando no espelho é, no espelho sabe? fica o espelho aqui aí você fica aí você fica falando em frente ao espelho pode ficar falando, 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 falando falando até você decorar aí que você decorar você fala no vídeo é muito massaço gente vocês pensam você não fica pensando você não fica pensando que você está falando para milhares de pessoas vocês pegam e pensam que você está falando para ninguém que o celular, o câmera que você está filmando é o seu melhor amigo você está conversando com o seu melhor amigo isso aqui que está aqui filmando é o seu melhor amigo isso aqui ó seu melhor amigo seu melhor amigo outra dica gente vocês não ficam não falam ligeiros porque cada vez que você falar mais ligeiro nunca a gente vai aparecer com você enfim, você gagueja mais fala suave, devagar que você vai gaguejar menos entendeu? porque eu vejo gente que ganha vídeo e até é insuportável ver um vídeo de uma gente que que fica falando ligeiro insuportável não dá de ver aquele vídeo gente não dá de ver não dá de entender nada a pessoa a pessoa fica assim olá gente hoje no vídeo eu vim mostrar você um vídeo para você falar uma coisa com você falar cinco dicas para você para ter perdido a timidez a hora que vai fazer uma a hora que vai fazer a hora que vai fazer a hora que vai fazer gente gente quem é que entende você falando ligeiro ninguém entende ninguém entende ninguém entende tô doido gente gente essa me perguntaram gente que que antes de eu gravar meu sítio eu ensaiava insentos feio ou eu ou decorava a sala não gente ou eu eu ficava escrevendo no papel tudo que eu falava botava assim de trás da coisa e ficava lendo não gente eu falo o que dá na minha cabeça na hora eu falo isso não tô nem aí o que vem na minha cabeça eu falo ó um negócio de dica você você fica escrevendo as dicas no caderno eu escrevo assim quando é cinco dicas eu escrevo umas três aí duas eu eu lembro na hora gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado da minha dica e se inscreva no canal não esqueça de dar um like e tchau tchau e até o próximo vídeo